Nuan Ribeiro perguntou Como vocês eram quando eram crianças? Bom, essa primeira foto aqui, acho que eu tinha uns 4 anos Uns 4? Eu não tenho certeza Mas acho uns 4, 5 anos, eu parecia um ratinho Tá vendo aqui, um ratinho preto com orelhudo e tal Mas é fofinho E já nessa foto aqui, eu tinha uns 5 anos Eu acho, 6 anos, eu já tava imitando Harry Potter, olha meu óculos que lindo Olha que coisa fofa Aí depois eu deixei a moita crescer, como vocês estão vendo aqui Aqui eu fiquei parecendo uma moita Depois eu comprei um óculosinho, eu deixei mais um viso mais ou menos Aí teve a minha fase que eu Minha fase truço Que eu botei chapada aqui, chapinha e tal Aqui no Brasil conhecido como emo Aí depois eu vim pro Brasil Eu fiquei assim com a moita na cabeça, tipo um afro Porque na verdade não tinha mais cabelo liso Não tinha como manter a chapinha por causa do calor Ficou uma montanha aqui em cima E ficou assim Aí depois eu raspei ele, fiquei raspado por um tempinho E hoje vocês me conhecem assim Já eu era famoso desde pequeno Não que eu seja hoje em dia, né Mas enfim Eu era um lutador de capoeira, faixa branca E já era famoso, já dava altas entrevistas Depois eu cansei dessa vida de lutar capoeira E falei, vou virar monstrão Então comecei a malhar Só que sem perder o sorriso na cara, né Depois eu parei Ah, velho, negócio de monstrão Esse negócio não vai pra frente O corpo fica todo grande Parecendo um Pokémon Vou parar disso E acabei virando um modelo de praia, né Aqueles surfistas, aqueles gatão cabeludo Cabelinho, cabelinho Mas aí você sabe como é, né Fama demais, mulherada Praia, só curtição A gente começa a entrar no mundo das drogas Comecei a tomar muito álcool Virei vida louca E aí tive que abrir um canal no YouTube Foda, é foda Tá vendo De surfista para desempregado Só foi decaindo, mano E aí Tchau 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 Tchau